Fala aí galera, mais um vídeo do canal com K1 Games, desta vez aqui pessoal, trazendo uma da série Minecraft Pocket Edition, aí galera, é, então hoje nós vamos fazer aqui mesmo, só fazer uma parada ali de ir pro mundo do nada e brincar um pouquinho lá né pessoal, vamos lá né, vamos lá agora, ops, peguei o que eu não queria, eu não quero isto, não quero isto, não quero isso, isso aí pessoal, então vamos ver que tinha isso, não quero isso daqui né, a primeira coisa é daqui ó, faz uma parada aqui ó, agora, olha, 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 olha aí, olha eu quero se lembrar daqui ó, vai, olha aí, olha aqui ó, olha aqui ó, tem conhecimento, anotação... Vamos começar a usar a visídea Vamos começar a visídea aqui Agora vamos bater na rodada Agora vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui o carro na sala Vamos colocar aqui Vamos colocar Nossa, a visídea por aqui Nossa, a visídea Caraca velho, achei a visídea Mano, que sorte velho Achei o bloco de obsídea Caraca velho Achei o obsídea A primeira vez Muita cagada velho Muita sorte Você pode quebrar isso daqui Né? Essa obsídea não tem nada Que eu vou fazer aqui Quatro Agrade muito do obsídea Caraca velho Na sorte Eu achei o bloco de obsídea Ó É só Surtudo maluco Aqui coloca Ser do outro lado Ser do outro lado Aí 3 em cima 3 embaixo Doze 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 Dez Doze 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 Três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 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 Um, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. OUXU OUXU AIN OUXU EU ES É OUXU ÞA ganze É É É É Caraca, velho, eu vou parar daqui Boa Bloco de luz O bloco do Nether O que eu posso fazer aqui? Eu não acredito Aquele ali vai morrer, não Tudo menos isso Esse daqui é blazer Um porco zumbi Ai Não Que merda, velho Eu vim com a espada encantada, eu quero aquela espada Quero esta espada Dela Ai mamãe Não venha não, que eu te meto fogo Merda, velho Por que isso aconteceu comigo, você morreu Não Caraca, velho Eu morriço Meus itens cerca de um e meio dele agora Eu tenho que ir lá para não pegar meus itens Eu não posso deixar meus itens lá Não acho que muda Merda Vai, 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 vai Ai, caraca, velho Sai daqui, sai Sai, Blaze Ai Caraca, velho Eita, prela Ah, não De novo, não Que merda, velho Não anda de novo De novo, até eu conseguir minhas coisas Olha o infinito E além Cadê minhas coisas Ai Que merda, velho Eita, prela Eita, prela Vai, vai, vai Ai Merda Essa merda veio comigo também Ai Eita, prela Aita, prela Aita, prela Ah, não Moleca Age, velho Eu morri na entrada do portal Au O 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 que é isso? 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 O que é isso?